E, ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Tem que pedir uma pastilha. Já estão encomendados. Estudos para eliminar. Para eliminar. É muito. Já estão encomendados. Estudos para eliminar cargos comissionados. E funções ratificadas. Estudos para eliminar. Estudos para eliminar. Estudos para eliminar. Estudos para eliminar.